A gente tinha tudo pra dar certo Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte Que o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebeu Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu Se um outro pagodeiro aparecer Com frases e com flores pra você E isso provocar lembranças minhas Com certeza não terá Se o seu grande amor sou eu A gente tinha tudo pra dar certo Carinho, amizade, muito afeto Uma vontade louca de se amar E sempre que eu tinha tudo pra dar certo E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte Que o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora vem você com essa decisão E agora vem você com essa decisão E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebeu Pra que, pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebeu Pra que, pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu Se o seu grande amor sou eu Se o seu grande amor sou eu, minha princesa E eu sou o teu alegrinho